A gente vai falar de outro loirinho aí, um assunto sério, gente, porque eu não entendo como em pleno século XXI, 2022, tem pessoas que ainda acham que exista o tal do racismo reverso. O preconceito, com gente branca, de olho claro. Exatamente. A gente vai botar um vídeo aí do Felipe Beccari, que é o atual namorado da Carla Dias. Ele é candidato aí a deputado federal por São Paulo. E aí, ele começa... Respira. E ele começa a falar, eu estava dando uma entrevista lá para algum lugar, e ele fala... É para falar sobre tudo sem papas na língua. Aí, quando começa assim, você já sabe que... Ah, preconceito. Só quem sofre é preto e pobre. É mentira. Você entrar na polícia, loirinho de olho verde, branquinho, e quando entrei tinha menos barba ainda, cara, eu sofri preconceito demais. Nossa, eu imagino o tanto que você tenha sofrido preconceito. Teve uma vida muito difícil. Ai, meu pai. A gente separou só essa parte do vídeo para vocês verem que a gente não está mentindo sobre isso, como as pessoas ainda pensam errado. Para falar tudo sem papo na língua. Ah, preconceito, só quem sofre é preto e pobre, não sei o quê. Isso é mentira. Isso é mentira. A luta, valorizo tudo. Pô, eu faço um negócio de violência doméstica, estou entrando na casa do autismo. Eu sou o cara que... De verdade, velho. Tem uns vereadores querendo pegar a sua carona? É isso que eu ia falar. Você está fazendo também um trabalho com pessoas especiais. Sério, senso de justiça. Senso de justiça. E tem história que a gente não pode publicar, né? Enfim, falar. Mas se eu sair daqui agora e ver alguém destratando um cara na rua aqui, seu pedido, alguma coisa assim, qualquer tipo de preconceito, eu vou para cima do cara. Pô, na nossa frente é ruim, hein? Eu vou para cima do cara. Então eu odeio preconceito, mas as pessoas vão entender isso. E não é um filhinho de papai falando isso daqui de berço de ouro, não. Cara, você veio do nada. Você entrar na polícia, loirinho de olho verde, branquinho, quando eu entrei a gente tinha menos barba ainda, cara, é um preconceito do caralho. Eu joguei bola a vida inteira, velho. Bom, gente, faltou só dizer assim, não, tenho até amigos que são pretos. Te faltou isso, porque assim, a pessoa não entende que não existe isso de racismo reverso, gente. Ele não sofreu preconceito. Ele apenas foi, sei lá, talvez maltratado. Tem um comentário bom, tem um comentário que eu achei que resumei esse daí. É esse aqui, ó, lá, depois que ele postou e postaram isso nas redes sociais. Aí as pessoas foram comentar, claro. Ele trocou, legal, aqui, o assédio com preconceito, chegando no racismo reverso. Precisa estudar mais a história do nosso Brasil. Está errado aí, Felipe Beccar, e é essa a opinião que vale, e é isso que está valendo mesmo. Está errado tudo. Ah, eu não sei mais o que falar nisso. Não vamos mudar de assunto.